Ah, MC Marquinhos SP! Cadê o moleque doido aqui? Chega mais! Nossa satisfação, né? Com todo respeito, dá licença. Ah, eu demorei, mas hoje eu tô aqui. Marquinhos SP no encontro dos MCs. Meu 20 de cá, olha aqui eu não minto. Quem fala muito não faz nada e quem concorda comigo dá um grito. Música minha de trabalho, valeu pela oportunidade aí. E é desse jeito. Sabe o que a novinha falou pra mim esse aí? Que ela falava que era darada, que na cama era brava. Só que ela falava muito, que eu até desconfiava. E um dia eu tava carente. E pra ela eu liguei. Falei que chegou a hora, a novinha é sua. Só que chegou na hora, pra ela não era isso tudo. Fiz uma música, sabe o que que aconteceu? E na cama ela não faz nada, sabe um pouco do assunto. E fala muito. E quem fala muito não faz nada. Pra quem não me conhece, MC Marquinhos SP. Quem aprendeu canta alto pra mim ouvir assim ó. E na cama ela não faz nada. Já sabe um pouco do assunto. E ó. E caramba. E pesadão. A moral parceiro falo a verdade. O encontro de MC valeu pela oportunidade. E eu vim te explicar. É essa luz que me conduz. Quem gostou da minha coalinha. Não bate igual pra mim não. Bate igual pra Jesus. MC Marquinhos SP. Você é da onde mano? Capsirica da Serra. Quanto tempo você tá no funk aí? Dois anos. Dois anos de correria. A música a gente já viu aí. A rapaziada tá gostando do som. Se Deus quiser. Espero que o encontro de MCs dê mais sorte do que você já tem. Você possa tá mostrando seu trabalho pra todo mundo e muito mais gente aí através da gente. Se Deus quiser vai dar sim. Valeu pela oportunidade aí. Que agradeço de coração. Vá de palma pro moleque aí. Tchau. Tchau.